Olá, hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2015. O Jornal da Câmara está começando. A Odebrecht Ambiental começou a realizar esta semana novas obras de implantação da rede de esgoto nas ruas do centro. As intervenções estão sendo realizadas na rua 7 de setembro, entre o Colégio Bom Jesus e a rua Powering. Durante o período de obras, a pista da esquerda sentido Centro Garcia vai estar interditada. Os trabalhos estão sendo realizados das 8 horas da manhã até as 4 e meia da tarde e devem durar até a primeira semana do mês de outubro. Wanderlei de Oliveira, vereador do PT, enviou uma indicação para consertar um defeito na pista da rua Emílio Tauman, no bairro Progresso. O petista alerta que o serviço deve ser realizado com urgência, tendo em vista o risco que causa quem usa a via. E o vereador Robinho, do PSD, solicitou que realizem reparos na tubulação da rua Lourenço da Cunha, no bairro Garcia. Já o vereador Mário, do PSD, indicou que realizem melhorias na iluminação pública da rua Francisco Martinho da Silva, em toda extensão, no bairro Vorstad. E o Marcos da Rosa, vereador do DEM, indicou um estudo técnico para a adequação do tráfico de veículos na rua Edmundo Hakenbart, no bairro Itoupavazinha. O parlamentar justifica que este serviço vai tornar compatível com as atividades de recriação da região. Adriano Pereira enviou requerimento à Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina para que forneçam urgentemente mais policiais civis efetivos e investigadores. O parlamentar explica que ocorrem vários crimes em Blumenau e, segundo ele, 99% não são resolvidos por falta de efetivo. E o vereador Enzo Jurg Mantel requeriu providências à Selesc para que façam estudos para trocar um poste na rua Edstein, no bairro Itoupava Central. Manta o justifica a que o poste atrapalha a passagem de veículos. O vereador Aldemar Becker apresentou um projeto de lei para instituir no calendário oficial de eventos do município o Dia do Repórter. Se aprovada, a nova data passa a ser comemorada no dia 16 de fevereiro. A proposta passa agora para ser analisada pelas comissões. E na sessão de terça-feira, dia 8, os vereadores aprovaram em redação final o projeto de lei complementar de autoria do Executivo que define critérios para regularização de edificações utilizadas como templos religiosos. O projeto prevê que as edificações utilizadas para celebração de cultos religiosos e que estejam em desconformidade com as normas vigentes podem agora regularizar desde que obedeçam alguns critérios que sejam aprovados. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. A Escola de Educação Básica Luiz Delfino abriu vagas para turmas do Ensino Médio Integral de 2016. Serão ofertadas 70 novas vagas para primeiro ano do Ensino Médio Integral com a abertura de duas novas turmas. Na modalidade integral, o aluno estuda cinco manhãs e três tardes com direito ao almoço. A escola tem ainda em aberto 16 vagas para alunos de primeiro e terceiro ano do Ensino Médio que queiram iniciar ainda este ano. As matrículas iniciam no mês de novembro. Mais informações através do telefone 3326 1274. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Continue acompanhando nossa programação e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.